Tudo pronto para a partida, talvez agora todos colocaram ordem para o largar. A tensão foi dada a partida pela Brinders Cup Sprint 2002, na ração amadora no turno do tempo. Pelo meio, Carson Rollo tomou a ponta, Eurocabeta à vontade, por dentro de Tandereira em segundo, meio-corvo extra-hit em terceiro, meio-corvo Rory em três, correm em guarda, meio-corvo Krebs City correndo em quinto, dei três da cabeça em sexto, Tuchetone em sétimo, Calo Cancunho em oitavo, Dertouven de Pissinono, Bonapol vai na décima colocação, na décima primeira é Conagudo, décimo segundo, Correiro Roque, do Watanum, décimo terceiro, último tordeiro, Swept Overboard, segue ponteando, Tandereira mantendo um correnteiro, Carson Rollo, Correiro em segundo, Orientejo lá por fora, botou o terceiro, vai tentando tomar a segunda colocação, extra-hit se atrasou para o terceiro, na quarta colocação, Correiro no cavalo, Carson Rollo na quinta colocação, Calo Cancunho, Dertouven de Pissinono em sétimo, Conagudo de oitavo, Bonapol em nono, Roque, Watanum, contorna a cruz chegar e entra pela rede final, e o ponteiro é Tandereira, mantendo um correnteiro, elas vão se ponteando, segunda colocação, Orientejo, a dois e três, Correiro, Jantaro, aparece aqui por fora, Creft City, Correiro em terceiro, Calo Cancunho, Dertouven de Pissinono em quinto, Conagudo em sexto, na ponta, Tandereira tem um correnteiro, tem mil, Correiro Jantaro, Orientejo, vem fora, por fora, encurtando, lá vem o Orientejo, embalado por fora, cabeça do primeiro para o segundo, botou do lado, Orientejo, vai domando, cabeça e pescoço, Tandereira em segundo, Creft City, em terceiro, totalizador, cruza uma faixa para o primeiro, Orientejo, a segunda, Tandereira, o Creft City, Conagudo, Calo Cancunho, Estrahiti.